Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos começar a estudar razão e proporção. Vamos por partes, vamos começar a estudar o conceito de razão, que no contexto matemático, razão quer dizer uma divisão, um rateio entre valores, um rateio de valores, tá? Então, para matemática, razão representa o resultado de uma divisão. Só que nós sabemos que os elementos envolvidos em uma divisão recebem nomes especiais. Temos o dividendo, temos o divisor, o resultado da divisão, que é o que está aqui em jogo nesse momento, é o chamado quociente. Então, eu posso dizer para você que o quociente, aliás, que razão é o quociente entre dois números, dois números simplesmente números, ou então esses números representarem uma grandeza. De um modo ainda muito superficial, vamos entender o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que você pode medir, que você pode contar. Por exemplo, você pode medir a velocidade de um carro, medir o tempo, contar quantidade em dinheiro, número de candidatos no concurso. Então, a razão é o resultado entre a divisão de dois números, que poderão indicar também, inclusive, grandezas, tá? Bom, mas na nossa razão, já que ela representa uma divisão, vamos ver então de quantos modos eu posso representar essa razão. Temos aqui, ó, a divisão de um por quatro. Como é que eu leio isso? Um dividido por quatro. Nós sabemos, vimos isso em números racionais, que toda fração eu posso representar, aliás, a fração representa uma divisão. Então, dizer um dividido por quatro é a mesma coisa que falar um sobre quatro, ou, se preferir, um quarto. Se você efetuar essa divisão, tu vai chegar a um resultado decimal exato. 0,25 ou 25 centésimos. Então, vamos focar nisso aqui. Você pode representar uma razão de vários modos. Ou a divisão comum, essa linguagem vai ser usada, inclusive, lá em escalas com mais frequência, ou representar a fração, ou ainda fazer a representação decimal do resultado dessa divisão. Bom, mas aí tem uma linguagem toda própria para você poder falar numa razão. Por exemplo, não vamos mais falar com tanta frequência o numerador e o denominador. Lembramos que o numerador é a parte de cima da fração, é o número que está em cima, e o denominador é o número que está embaixo. No contexto de razões, a gente vai ficar usando mais frequência, aliás, em concursos, essa linguagem é muito utilizada, vamos falar o quê? Que o antecedente vai ser o 1, aqui no caso, o numerador, tá? Porque na divisão, o 1 veio antes do 4, tá certo? É o antecedente. E o consequente vai ser o denominador. Então, em problemas que vão envolver razão e proporção, isso mais na frente, Quando eu falar antecedente e consequente, você já vai substituir automaticamente antecedente por numerador e consequente por denominador. Existem umas razões especiais. Essas razões podem, aqui eu vou citar para você dois exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho a velocidade média, é uma razão especial. Como é que se calcula a velocidade média de um determinado móvel em um trecho, em certa distância? Você vai fazer o quê? Vai pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo gasto. Isso lá na física você aprende que é a velocidade média. Bora ver um exemplo disso. Um carro percorreu 200 quilômetros em duas horas. Então, a minha velocidade média, vou aqui abreviar para ver, hein? Então, tá bom? Velocidade média vai ser igual. Distância percorrida, 200 quilômetros. Veja que aqui eu já estou representando esse 200, não é um número comum, não. Ali ele está indicando a grandeza velocidade, a verdade, a grandeza distância percorrida, tá? Então, você pode medir a distância, é claro que pode estar a distância percorrida, é uma grandeza. Dividido pelo tempo gasto. Você também pode medir o tempo? Pode sim. Aqui o tempo foi quanto? Foi de duas horas. Bom, aí se você observar, eu posso fazer divisão de 200 por 2. Vai resultar em 100 quilômetros dividido por hora. Quer dizer o quê? Que em uma hora, este carro percorreu 100 quilômetros. Aí você pode estar estranhando eu fazer aqui a representação horizontal de uma fração. Você nunca viu, nunca vai ver, uma indicação de velocidade permitida numa rodovia, ou até mesmo numa cidade, desse modo aqui, 100 quilômetros por hora, desse modo. Embora é importante você saber que essa representação é essa mesma aqui, 100 quilômetros por hora. Uma outra razão especial é a densidade demográfica de um estado, de uma cidade, de um país, enfim. E como é que se calcula a densidade demográfica? Você pega o número de habitantes e vai dividir pela área ocupada. Vamos ver então aqui um exemplo que fala sobre isso. Não sei se dados são verídicos, mas é apenas aqui um exemplo para você poder ter a situação ilustrada. Vamos ver aqui. O estado do Ceará tem uma área de 148.016 quilômetros quadrados. E uma população de 6.471.800 habitantes. Então, com a informação dada aqui inicialmente, qual vai ser então a densidade demográfica? Bom, a densidade demográfica para este caso vai ser igual, olha só, número de habitantes. No nosso exemplo aqui, temos aqui, 6.471.800. Isso aqui, habitantes. É uma grandeza, porque eu posso sim contar o número de habitantes. Através de que ferramenta? Do censo feito pelo IBGE. Dividido por quem? Pela área ocupada. Qual é a área do estado do Ceará? 148.016 quilômetros quadrados. Ao você realizar essa divisão, você vai encontrar um valor próximo de 43,7 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer o quê? Que em cada quilômetro quadrado, vamos ter algo ali perto de 44 habitantes. É assim que você aplica densidade demográfica lá na geografia. Dando sequência ao nosso conteúdo de razões, eu vou agora apresentar para vocês um novo conceito. É a razão inversa, que é bem prático. O nome já fala muito, né? Se a razão é o resultado de uma divisão entre dois números, e eu posso representar isso em forma de fração, então, quando eu falar em razão inversa, quem está no denominador vai para o numerador. Quem está no numerador irá para o denominador. Mas, na linguagem um pouco mais atualizada, que eu te fumei agora há pouco, o antecedente passará a ser o consequente e o consequente passará a ser o antecedente. O interessante é que, no produto de duas razões inversas, o resultado vai ser igual a 1. Bora ver aqui um exemplo. A razão inversa de dois quintos vai ser quem? Vai ser 5 sobre 2. Vejam só aqui vocês. Aqui o 2 é o antecedente. Aqui ele vai ser o consequente. Aqui o 5 é o consequente. Na razão inversa, ele vai ser o antecedente. Então, como eu falei anteriormente, o produto de duas razões inversas, 2 quintos vezes 5 sobre 2, vai ser igual a 1. Será que isso é verdade? Você aprendeu já a multiplicar frações. A multiplicação de frações é direta. É o de cima com de cima, é o de baixo com de baixo. 2 vezes 5 é 10. 5 vezes 2 também é 10. E 10 por 10 vai ser igual a 1. Então, para identificar se duas razões são inversas, basta ver se o produto entre elas vai ser igual a 1. Ou então, eu lhe dou lá uma questão já preparada, e digo assim, calculem o valor qualquer, de modo que as razões sejam inversas. Vai aplicar sempre essa informação. O produto de duas razões inversas é igual a 1. Vamos começar, no nosso próximo vídeo, a falar um pouco mais de razão. Bons estudos, e até o nosso próximo encontro.